Olá pra você ligado nas ações do Poder Legislativo de Roraima, agora 3 minutos com o deputado e a conversa é com o deputado Marcinho Belota, deputado estreando aqui no 3 minutos. Deputado, o senhor tem realizado um projeto aqui que se chama Banho do Bem, eu queria que o senhor explicasse pra gente do que se trata esse Banho do Bem. Na verdade o projeto ele vai iniciar, o nosso treino ele chegou e ele está sendo equipado, faltam alguns ajustes ainda e o Banho do Bem é muito simples. É um trailer, né, que ele tem dois chuveiros, um masculino e um feminino e ele tem dentro dele como se fosse um salão de beleza, né, nós vamos ir pras ruas, aquelas pessoas que já estão ali há muito tempo sem tomar banho, moradores de rua, né, que estão em situação difícil na rua e a gente vai dar uma dignidade pras pessoas, né. Vamos começar agora o trabalho de coleta de roupas, né, pra gente conseguir fazer um trabalho bonito e que eu acredito que vai surgir um grande efeito na vida dessas pessoas. E como essa demanda chegou até o senhor? O senhor conversou com a população, viu essa necessidade, como que isso aconteceu? Na verdade é que a gente não conversou com ninguém não, eu tenho alguns projetos que eu tenho na minha cabeça, né, que a minha bandeira sempre foi os menos favorecidos e o meu slogan sempre foi dar voz a quem não tem voz. Então esse projeto a gente estava conversando eu e minha esposa e andando de carro e a gente viu alguns moradores de rua e eu me perguntei, há quanto tempo essas pessoas estão sem tomar banho, há quanto tempo estão sem comer, né, e a gente começou a pensar, a matutar algumas ideias e aí surgiu a ideia de ter um trailer, né, pra gente ir pras ruas e poder ajudar essas pessoas. E eu acredito que a gente vai ter grandes parceiros pra gente ter essas ações sempre, semanalmente. Então o projeto também está disponível pra captação de voluntários também? Com toda certeza, é, a gente precisa desses parceiros, desses voluntários, né, a gente vai distribuir, vai ser gratuito, toalhas, vão ser gratuitas roupas, vão ser gratuitos sabonete, produtos de higiene, né, e graças a Deus, né, depois que a gente postou, a gente apareceu querendo somar forças com a gente, várias empresas que eu acredito que vão ajudar muito a gente. Tá certo, deputado, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Esse foi o 3 Minutos com o Deputado, direto da Assembleia Legislativa de Roraima. O Deputado de Roraima